A importância da conferência das cidades com o tema principal que é a reforma urbana é a conclamação da população para discutir a sua cidade, porque é na cidade que as pessoas vivem e é na cidade onde estão os problemas. Então, esse é um grande momento para que toda a população se reúna, todos os segmentos organizados estejam participando para que a gente possa, a partir daí, ter uma política de desenvolvimento urbano, um sistema organizado a nível de país. E esse é o momento para que a população discuta não só as grandes questões nacionais, mas também as pequenas questões que é a sua cidade, a realidade que ela vive no seu local de moradia. Quinta Conferência Nacional das Cidades. Participe da etapa estadual. Saiba mais em cidades.gov.br barra 5 Conferências. Legenda por Sônia Ruberti